Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar o ícone do WhatsApp no seu site. Seja ele desenvolvido em WordPress, PHP, HTML, enfim, qualquer tipo de linguagem, dá pra você colocar esse ícone aí pra você deixar com um atendimento, pra alguém entrar em contato com você, pra vender, seja lá o que você venda. Então, e é super simples, tá? Eu vou mostrar como coloca um código, tem que colocar um código dentro de um arquivo em específico que todos os sites têm, ou deveriam ter, né? Então eu vou mostrar aqui do WordPress, eu fiz uma instalação de um WordPress. Deixa eu até pegar aqui. do.com.br barra teste. Então, eu fiz uma instalação de um WordPress, tá? Então é aquele tema padrão. Agora nós vamos colocar o ícone. Detalhe, nesse ícone a gente também consegue modificar as dimensões dele, colocar o seu número de telefone do WhatsApp, e colocar a mensagem que você deseja receber. Então, ó, primeiramente você vai entrar no... Na raiz do seu site, onde estão todos os arquivos do site, tá? Então, os... Aí você entra por FTP, entra pelo gerenciador de arquivos, como você desejar. Eu tô aqui no cPanel, que é o que a gente utiliza aqui na Inova. Então, eu vou entrar aqui na raiz do site, onde foi feita a instalação. Feita aqui. Aí, ó, tá vendo? Essa daqui, esses daqui são os arquivos e pastas do WordPress. Nós temos que entrar no... Isso do WordPress, tá? Quem utiliza um site em HTML vai procurar o mesmo arquivo, tá? Que é o footer.php. Ou footer.html, enfim. É o footer. O footer, ele é o... O arquivo que comanda essa parte aqui de baixo, tá? Pode reparar que todo site que você entra, você vê o mesmo rodapé, tá? Então, sempre o mesmo rodapé. Você acha que o cara desenvolveu aquele rodapé pra cada página? Não. É um rodapé pra todo site. Então, todos os arquivos, todas as páginas que tem, ele desenvolve. Desenvolve aquela página e no final ele chama um arquivo footer.php, que é o rodapé que já tá pronto e que vai usar pra todo mundo. Aí, ele não precisa ficar programando o mesmo rodapé pra todas as páginas. Então, ele utiliza pra todas. E é assim que funciona o WordPress e a maioria dos sites, tá? Todo site tem o header, que é essa parte do menu, e o footer, que é a parte do rodapé. Então, nós vamos editar o footer.php. No WordPress, você pode entrar aqui, ó, wp-content, temas, e aqui eu vou no tema que tá ativo, tá? Então, aí você escolhe o seu tema ativo aí, entra na pastinha dele, aí tá vendo, ó, tem o footer.php, tem o header. O header é o que fica em cima, o footer é o que fica embaixo. Então, nós vamos editar este arquivo, porque a gente quer deixar o ícone do WhatsApp ali embaixo. Aí, nós vamos vir aqui. Ah, tem um monte de código, putz, e agora? Nós vamos colocar onde acaba a sequência do footer, que é esse barra footer, quer dizer que ele tá fechando o laço aí de programação do footer. Aí, eu vou pegar o código aqui. Que eu vou deixar disponível pra vocês, tá? Este número de telefone não é o meu, ok? Vamos lá. Aí, aqui no link, ó, o link você pode deixar, beleza? Esse daqui é o que faz a... que ele puxa a parte do WhatsApp, a famosa API. Faz o link. Aqui, você vai precisar mexer. Esse é hfwa.me barra... Aí, assim, você começa, ó. 55, que é o Brasil. 11, que é aqui em São Paulo. O telefone. Aí, você coloca o seu telefone, junto com o seu DDD. Aqui, mantenha a interrogação. Text igual mantenha. Aqui é um O. Aí, agora, você vai começar a escrever a mensagem, tá? O... A porcentagem 20 é o espaço. Como se você estivesse dando um espaço. Então, você digita um O. Espaço, que é essa porcentagem 20. Porcentagem 20, que é espaço. Deseja. Porcentagem 20, espaço, né? Saber. Então, essa é a mensagem que vai aparecer lá. Esta parte, você não precisa mexer, a não ser que você queira mudar a cor do ícone, mudar o tamanho do ícone. Mas a gente faz junto aqui, tá? Então, eu vou salvar, ó. Tá vendo? Tá sem nada. Eu vou salvar. Beleza. Vou abrir ele. Apareceu o ícone. Vamos clicar nele pra ver se funciona. Ó, a API WhatsApp. Ó, tá vendo, ó. Eu joguei o número do... Nessa empresa aqui. Foi o que a gente achou aqui, tá? Ó, a mensagem. O que deseja saber, tá vendo? Então, aí ele vai falar, ó. Deseja abrir o WhatsApp? Você vai dar um... Permitir, um... Alô. Ele vai abrir o WhatsApp se você estiver instalado no computador, ou se você estiver no celular. Ele vai abrir diretamente o seu WhatsApp já pra mandar mensagem, tá? Então, eu vou apertar Cancel, senão vai abrir o meu WhatsApp aqui. Então, apareceu essa mensagem. Beleza. Agora, vamos mudar. Ó, tá vendo? Ó, quer ver? Qual seria a sua... Aí a gente copia esse porcentagem 20. Dúvida. A gente salva. Atualiza. Clica no WhatsApp. Ó lá, qual seria a sua dúvida? É super simples, é tranquilo. Eu acho que vocês vão encontrar mais dificuldade em encontrar o arquivo do que o próprio... Colocar esse próprio código. Mas é simples, tá? Vamos mexer nele aqui. Ó. Widget. Vamos colocar 120. Vamos colocar o dobro. Vamos ver como que ele vai aparecer. Ops. Tem que voltar, né? Ah, ele tá abrindo em outra tela. Ótimo. Beleza. Olha lá como ele fica. Tá vendo? Se ficar mexendo errado. Dá pra você aumentar. A gente aumentou o dobro que vê, ó. O íconezinho do WhatsApp. Deve ser esse daqui, será? Vou colocar 80, né? A gente tá dobrando. Vamos ver o que que é. Olha lá, ele tá subindo, tá vendo? Ele subiu. Então aí você consegue ir brincando com ele. Aí acho que aqui ele vai dar um espaçamento pra esquerda. Quer ver? Olha lá, já vou pra esquerda, tá vendo? Aí você vai mudando e você vai ver onde que ele tá alterando pra você poder mexer onde você quer. Deixar onde você quer. 50. Vamos aqui. 60. Olha lá, já deixou mais redondinho. Tá vendo? Aqui é o... Ó, border. Font size. Se a gente deixar 60 aqui. Ah lá, ó. Tá vendo? Dá pra aumentar mais o íconezinho. Que legal. Vou colocar uns 80, acho que dá. Olha lá, ó. Aí você vai ajustando. Bem legal, né? Que simples, pessoal. Aí vocês podem mexer. Em vez de instalar plugin. Baita trabalho. Tá vendo? Você mexe, você customiza, joga pra esquerda, joga pra cima, aumenta, diminui. Como você desejar. Acredito que dê pra colocar na esquerda aqui. Vê, ó. Vamos tentar jogar pra esquerda esse cara. Position fix. Bottom, ó. Right. Deixa eu ver. Será que é aqui, ó. Acho que não. Tá lá. É aí mesmo. Tá vendo? Troquei o... Do lado direito pro lado esquerdo. Right pra left. E aí ele joga pra esquerda. Viu? Tranquilo. Aí dá pra você fazer isso. Lembre-se. Coloca o código sempre acima quando eu tiver esse código aqui, tá? Que é o barra footer. Que é quando fecha. Quando tiver isso, aí você pega, copia em cima dele. Quer ele ficar lá no último. Aí dá pra você mexer, brincar. Eu vou deixar o código aí especificando onde que... Principalmente essa parte de número. Pra vocês poderem colocar no... O seu número, né? Da sua empresa. E... Acredito que seja isso. Acho que é isso, pessoal. É bem tranquilo, tá? Então procura aí. Não instala plugin no WordPress que vai deixar ele mais lento. Dá mais problema. Se atualizar, pode não atualizar o plugin. Dá problema de não abrir o site. Coloca o código. Simplesinho. Básico. Funciona. E dá pra você fazer isso em outros sites, tá? Qualquer dúvida, põe nos comentários aí, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.